Música Vou no peão de vida louca, tô de muletom e tuca Acabou mil plantão na boca e eu vou pro baile curtir Destino é casinha, do salve nas novinha Se trombar com os coxinhos, falo que sou MC o maluque Favelado, bem trajado e o bolso com o dinheiro Tô fumando óculos com os parceiros Nós atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado eu vou pegar o seu primeiro De glock na cinta e jacaré no peito Eu tô levando